Boa noite pessoal Daqui a pouco vamos começar nossa live ali Deixa eu ver como é que está a imagem aqui, se está boa Deixa eu dar uma olhada aqui Como é que está o áudio pessoal, está me ouvindo bem? Valdenice Val Joalice Joinha, boa noite Família da Arte, obrigado Já deu o like, obrigado pelo like Joalice Maria da Penha, que lindo, parabéns, está ficando muito bonito Realmente está ficando muito bacana mesmo Fala grande A Maria da Penha Já deu um joinha Isso aí pessoal, só vou aguardar O pessoal está chegando ali, faltam uns minutinhos Deixa eu ver aqui Só vamos aguardar aí O pessoal já está chegando aí, está bom Fátima Carreiras, boa noite professor Seja bem-vindo Fátima Deixa eu ver aqui Vou fechar essa tela para não ficar virando Então é isso aí pessoal Só vou colocar o material aqui Deixa eu ver o telefone aqui para me responder as mensagens Né Que horas são agora? São 18h53, né Só vou aguardar o pessoal aí Já vamos chegando aí Já vamos começar daqui a pouquinho Só aguardar uns minutinhos aí Vamos compartilhando aí pessoal Pessoal, eu peço assim que vocês comentem Compartilhem ali Porque o YouTube Ele entende que o conteúdo é relevante Tá bom Aí ele mostra para o maior número de pessoas Então se puder ajudar aí Dá um joinha Compartilhar aí Tá bom Comentar Então é isso aí Já está quase seco aqui Tá Aqui deve estar molhado Não Já está seco porque eu coloco secante pessoal Misturo secante Também Agora ficou bom Nesse ângulo aqui A imagem está boa Vamos ver Vamos trabalhar na parte da água Hoje ali Agora Esse horário Daqui a pouco Nós vamos trabalhar nessa água Fazer essa parte aqui Dessa graminha Acho que eu vou dar uma raspada na minha espada Enquanto isso Na paleta Vou tirar um pouco Das tintas aqui Enquanto faltam uns minutinhos Eu só vou dar uma organizada aqui Já vamos começar Muita tinta Assim eu não Dar uma raspada Tinha o excesso Aqui Deixa eu pôr essa Essa mesinha pra cá Já coloco um rodinho Na minha mesa pessoal Que aí eu Levo pra todo lado Já Fica mais fácil Isso aí Pessoal está chegando Aí Eu fazia a live No final de semana Mas não deu não pessoal Por isso que eu nem Divulguei lá Muita coisa pra me fazer Ele resolver Eu fiquei muito tarde Trabalhando ali No sábado Fiquei até quase Uma hora da manhã Fiquei um e meio Peguei de cedo Até uma hora da manhã Trabalhando Fazendo umas coisas lá E não Mas não deu Tá bom Então vamos fazer agora Hoje Faltam uns minutinhos 4 minutinhos Só Só aguardar 4 minutinhos Pessoal Passa rapidão Enquanto isso Eu vou abastecendo A paleta Vou colocando Algumas cores Aqui que eu vou usar Deixar esse banquinho Aqui A pouquinho já iremos começar Tá Vou acender Vamos lá do fundo Opa O microfone Tá enrolado Aqui o fio Deixa eu puxar Aqui por trás Mais uma volta Acho que não fica bom Ligar aquela luz Não Não fica muito clara Vou desligar ela Acho que aqui fica melhor Só no quadro É isso aí Então vamos lá pessoal Vamos Vamos começar Vamos começar Vou pegar só uma Uma cadeira Pra me sentar Às vezes Em alguma situação Vou sentar Fica bem Prático Vou pegar uma cadeira Já vamos começar Vou pegar uma paleta menor Vou pegar uma esclarinha Só pegar esse verde Aqui dela E o co-dejo Eu não vou deixar ali É melhor que eu vou misturando Aqui Vou mostrando pra vocês Então vamos lá Então aqui no go-dejo Eu já tenho Vou colocar óleo de linhaça Tá pessoal Um pouquinho de óleo de linhaça Vou pegar um pouquinho De terebentina Isabel Lopes Boa noite professor Boa noite Isabel Seja bem-vindo A mais uma live Vamos dar procedimento Iniciar aqui Procedimento Na tela Continuar Então vamos lá Primeira coisa O que que eu faço Geralmente quando a tela Fica seca Assim Tá Aqui tá tudo Já secou tudo Eu vou pegar um pouquinho De óleo Um pincelzinho Tá bom Vou pegar esse pincelzinho Aqui ó Eu vou molhar ele No óleo de linhaça Aqui com o secante No médium Bem seco Bem pouquinho Vou dar uma leve passada Só pra dar uma olhadinha Assim Ficar mais Deslizar mais a tinta Isso aí Eu vou colocar um pouquinho De branco Um pouquinho de branco Vou colocar um pouquinho Amarelo Amarelo de cadmo Tá Vou colocar um pouquinho De amarelo De cadmo escuro Vou pegar um pouquinho De Pegar um pouco De um Vermelho francês Vou pegar um vermelhinho Aqui Eu já vou deixar tudo pronto Na paleta As cores Vou colocar um pouquinho De alisarim Né E aqui eu tenho um pouquinho Do verde Né Verde Vessi Pegar um pouquinho Do verde Vessi Cadê ele Então vou pôr um pouco Do verde Vessi Também Vou pegar um pouquinho De Azul Tramar Por aqui no canto Azul Tramar Ao lado Vou colocar um pouquinho Do azul Hortência Então basicamente É isso aí Alexandre Soldam Boa noite Seja bem vindo Alexandre Então vamos lá Na primeira etapa Agora nós vamos Começar aqui fazendo Vou sentar um pouquinho Aqui pessoal Tô cansado hoje Fica sentado Hoje eu trabalho Sentado Então nós vamos Fazer essa parte Aqui ó Vamos espelhar Mais essa água Tá bom Vamos trabalhar Na água Deixar o celular Aqui mesmo Aqui do lado Deixa eu arrumar Aqui minha mesa Colocar a paleta Aqui mais próxima Aqui eu tenho as cores Aqui na paleta Pessoal Deixa eu virar aqui Assim dá pra ver bem Branco de titânio Amarelo de cádimo claro Amarelo de cádimo escuro Vermelho francês Abizarim crimson Verde veci Azul hortência E azul tramar Então essas são Algumas cores aí Que eu coloquei Pra gente trabalhar Então vamos lá Então o que que eu vou fazer Agora eu vou misturar Vou pegar aqui um pouquinho De Aqui ó Pegar Um pouquinho do verde Tá bom Um pouquinho do branco E um pouquinho do azul Verde, branco e azul Acho que eu vou usar um pincel Eu vou usar esse pincel aqui Que foi o pincel Que a gente usou lá Pra fazer A vegetação Vamos usar lá Um tom mais azuladinho Assim Um pouquinho mais azulado E aí eu vou refletir aqui Colocar aqui assim Vamos jogar aqui Bem de levezinho Nós vamos Espelhar aqui Essa água Fazer o reflexo Então aqui nós vamos Pintar como se estivesse De cabeça pra baixo Aqui ó Vamos Esse formato aqui Nós vamos Mais ou menos Assim Tentar assim Copiar Como que está lá Entendeu Mais ou menos assim Ficar um pouco parecido Na verdade Depois nós vamos Dar uma misturada Então nós deixamos Um pouquinho parecido Luzia Fonseca Boa noite Márcio Boa noite a todos Seja bem vindo Luzia Aí eu vou pegar agora aqui Um pouquinho de vermelho Tá bom Um pouquinho de branco Vou fazer esse tom Meio rosadinho Que tem ali Eu vou pegar Eu vou Espelhar isso aqui Ó Vou jogar aqui Ali tem um pouquinho De amarelo Tá pessoal Pode aqui Um pouquinho mais quente Vou acrescentar Um pouquinho de amarelo Nesse tom rosadinho Aqui Então aqui assim Nós vamos Espelhar Né Mais ou menos Aí a gente fez Um espelho Aí Eu vou pegar Um pincel macio Deixa eu escolher Um pincelzinho Bem macio Até esse lequezinho É bom Pincelzinho Sem seco Né Pode ser Esse aqui Mesmo Vou Colocar aqui Então eu vou Pegar aqui Ó Esse pincelzinho E vou fazer Isso aqui Ó Depois eu pego Aqui Na horizontal Do Algumas Pinceladas Assim Deixando Mais Água Mais assim Tremida Que ela Tem aquele Movimento Então aqui Nós estamos Fazendo aquele Movimento Na água Então é isso aí Agora nós misturamos Né Então aqui A gente já Espelhou ali Essa parte Da água Agora O que nós vamos Fazer Nós vamos ter Que mais ou menos Simular Alguns galhos Alguma coisa Assim Esses galhos Que tem em cima Nós vamos Simular ele Deixa eu pegar um pincel Puxar Então nós vamos Simular os galhos Aí Tá bom Maroca Rodrigues Boa noite Márcio E a todos Boa noite Márcio E a todos Boa noite Então vamos lá Pessoal Vamos fazer agora Alguns galhos A gente espera Os galhos Tá bom Vou pegar um pouquinho Aqui de Amarelo Azul Meio azuladinho Né Vou pegar Nessa mistura Aqui Peguei um pouquinho De amarelo Um pouquinho De vermelho Aqui Um pouquinho De azul Um pouquinho De branco Para dar uma clareadinha E nós vamos simular Assim Alguns galhos Tá bom Mais ou menos Em cima Assim Nós vamos simular Os galhos E aí nós vamos Pegar um pincelzinho Igual esse aqui Pode ser Aquele que eu estava usando Mesmo Vamos dar uma Uma misturadinha Isso aí Agora nós vamos pegar Alguns tons de verde E vamos trabalhar Assim nessa parte Dessa vegetação Jogando uma luz Né Aqui também nós vamos Trabalhar Aqui nós vamos jogar Mais luz Então eu vou jogar Toda a luz Aqui Depois eu vou fazer O reflexo Embaixo Tá bom Então vamos lá Eu vou pegar Aquele pincel Que a gente estava Usando aqui Eu vou fazer Um tom mais claro Para a gente Fazer uma luz Bem legal Então eu vou pegar Aqui A espátula Eu uso A espátula Aqui Vou pegar Um pouco Do amarelo Um pouquinho De azul Hortência Um pouquinho Do verde Ver se Mais amarelo Um pouquinho Mais de branco Um pouquinho De óleo Aqui Aí nós vamos Pegar esse tom Aqui E vamos levar Lá na paleta Para ver Na tela Para ver se vai ficar Bom Porque às vezes A gente mistura Aqui Na hora que leva Lá não tem nada A ver o tom Tá bom Boa noite Márcio Boa noite A todos os artistas Ulisses Pisserni Seja bem-vindo Ulisses Mais uma live Aí Tá bom Então é isso aí Olha pessoal Isso aqui é muito importante Pincel Né Peguei de um lado A tinta E esse lado Eu levo para cima Eu vou começar Aqui Jogar luzes Vamos pegar Um tom mais claro Aqui assim Nós vamos Deixar mais iluminado Aqui Essa parte aqui Vamos criar uma luz Assim Se estivesse entrando Uma luz Aqui por cima Aqui ó Agora nós vamos Trabalhar assim Bastante na parte De luz Tá bom Olha que legal Ficou Né Jogamos uma luz Ali Eu vou pegar Agora Eu vou subir Para cima Eu vou levantar Agora Eu vou trabalhar Nessa parte Mais alta Aqui Aqui também Pessoal Nessa parte Aqui Eu vou jogar Uma luz Mais intensa Agora nós vamos Trabalhar Com bastante luz Aqui Tá bom Vamos clarear Nessa parte Aqui Aqui nós vamos Deixar bem Iluminado Assim Né Deixa eu dar uma olhada Dali de longe Como é que tá Tá legal Vocês querem que eu aproximo mais Deixa eu colocar mais próximo Aqui Aqui assim Né Nesse lado aqui Depois eu Vou deixar aqui Assim tá bom Né Então vamos lá Vamos continuar Ali na Nossa paisagem Vamos Dar um tererê Que tá bem quente Pessoal Hoje tá calor Então vamos lá Vamos Dar uma clareada Aqui Deixar aqui Bem mais claro Eu vou aproveitar Esse mesmo tom E vou trabalhar Na parte da Do gramado Ali na grama Vou pegar aqui Vou fazer uma entrada De luz ali Uns detalhezinhos Ali Eu vou pegar Um pincelzinho Leque Pegar um pincelzinho Leque aqui Aí eu vou Fazer umas luzes aqui Vou jogar uma tinta mais Mais assim Volumosa Um empaste Que a gente Vamos colocar assim Um empaste Pra dar Mais realce Mais vida Na pintura Então é Aqui Ele trabalha com Mais empaste Nessa parte Tá Empaste Essa Sinta mais Mais grossa Mais volume Então quando você Quer mais volume Você joga mais excesso Tá Agora que eu pego Na mesma mistura Aqui Na mesma mistura Aqui eu coloco Um pouquinho mais De azul Coloco um pouquinho Mais de azul E venho Fazendo algumas Partes assim Mais fria Onde pega Menos duas Depois a gente Nós vamos trabalhar Assim com bastante Luz Sombra Alguma parte Tem parte mais escuro Que recebe Intensidade menor De luz Basicamente É isso aí Agora nós vamos Só detalhar Pra só fazer Aqui é a parte Mais gostosa Da pintura Quando chega Nessa parte Começa só A fazer detalhe E tal Melhor parte Vou pegar aqui Um pouco Desses tons Mais Também Fazer mais Nós vamos Trabalhando Nessa parte Ali Aqui eu jogo Um pouquinho Mais do verde Vessi Tem umas partes Mais em sombra Assim Joga uma tinta Mais volumosa Assim Só que mais escurinha Até queima Um pouquinho Com vermelho Com alisarinho Então vou deixar Mais tinta Sem excesso Mais Mais escuro Aqui já tem Uma mata Aqui no fundo Mais azuladinha Tá bom Essa aqui A gente acrescenta Um pouquinho Mais de azul hortência Mesma mistura Aqui Com a sujeira Do pincel Com a azul hortência Nós pegamos Aqui por cima Aqui Vamos Deixar Mais claro Tá bom Nós vamos Iluminar Bastante aqui Azul hortência Com Aquela sujeirinha Lá de verde Mais queimadinho Nós vamos Deixar assim Uma parte Mais azuladinha Pra ficar Dá um coloridinho Assim na pintura Depois O que tiver Machado Aí sujo A gente Sujar os troncos Alguma coisa Depois a gente Só retoca Aqui também Por trás Tem uma Jogar mais luzes Por cima Né Vou misturar Um pouquinho Desse tom Mais azuladinho Por trás Também Ficar bem bacana Aqui A gente Já deu Uma Boa clareada Depois a gente Vai jogar Um tom Mais claro Ainda Para realçar Assim Deixar mais intenso Mas agora A medida Aqui É isso mesmo Depois a gente Volta de novo Agora eu vou Aproveitar as tintas Aqui Eu vou trabalhar Nesse lado Aqui Vamos mexer Aqui Depois A gente volta Ali Tá bom Deixa eu ver Samuel Dourado Boa noite Professor Trabalho Belíssimo Obrigado Samuel Bete Cândido Boa noite Márcio E a todos Boa noite Ronaldo Quixabeira Boa noite A todos Ronaldo Quixabeira Qual o tamanho Da tela Márcio Essa tela Aqui Ela tem 90 por Um Ronaldo 90 por Uma tela Bem grande Agora Eu só vou Posicionar Aqui A câmera Ali Mais Do canto Por causa Do brilho Que tem Ali Nós vamos Trabalhar Agora No outro Lado Tá bom Vou Colocar Aqui Mais longe Para Aparecer Bem Aqui Isso Aí Nós vamos Trabalhar Nessa Vegetação Aqui Essa Daqui Tá Até Bacana Ela Tá Bastante Iluminada Eu vou Jogar Mais Aqui Aqui Um Pouco Mais De Branco Criar Um Tom Bem Clarinho Né Eu vou Pegar Aqui Um Pouquinho De Opa Pegar Um Pouquinho Assim Ó Esse Tom Aqui Nós Vamos Agora Começar A Clarear Aqui Tá Vamos Jogar Aqui Mais Nessa Parte Aqui Ó Vamos Jogar Uma luz Mais Intensa Né Também Por Cima Ó Vamos Jogar Mais Aqui Também Por Cima Aqui Então Essa Vegetação Aqui Ela Tá Mais Na Frente Um Pouquinho Mais De Luz Né Nós Vamos Trabalhando Aqui Um Pouquinho De Luz Deixar Bem Iluminada Bem Iluminada Né Também Assim Por Cima Um Pouquinho De Amarelo Nas Pontas Aqui Amareladinha Bem Também Aqui Nas Pontas Eu Vou Jogar Um Pouquinho Mais De Verde Aqui Misturar Com Um Pouquinho De Verde Amarelinha Vamos Colocar Aqui Nas Pontas E Também Mais Claro Né Vamos Clareando Essas Pontas Aí Johnny Albuquerque Boa noite Professor Estava Ansioso Para que Chegasse Logo A rola De Ver O Fim Dessa Verdadeira Ovo De Arte Parabéns Obrigado Vamos Lá Isso Aí Tem Que Sair Essa Tela Né Pessoal Tem Que Sair Pessoal Só Um Recadinho Aqui Passar Para Vocês O Meu Curso Lá Está Com 30% De Desconto Tá Bom Coloquei Lá Hoje Na Plataforma 30% De Desconto Bom Coloquei Com Cupom De Desconto É O Nome Do Cupom É Pintar É Bom Tá Bom Pintar É Bom Na Hora Da Compra Se Alguém Tiver Interesse Lá É Só Digitar Lá No Norde Colocar O Cupom Pintar É Bom Vai Ganhar 30% De Desconto Então Vamos Lá Agora Que Amarelo Com Verde Nós Vamos Fazer Essa Parte Aqui Ó Vamos Clarear Aqui Essa Parte Vamos Clareando Aqui Acrescento Mais Um Azul Depois Na Mistura Eu Dou Uma Escurecidinha Nesse Canto Aqui Né Um Pouquinho Mais De Azul Nós Vamos Escurecer Aqui Basicamente É Isso Aí Nós Vamos Trabalhando Jogando Luz Né Agora Eu Vou Pegar Um Tom Mais Claro Pra A gente Pegar Essas Pedras Assim Jogar Uma Luz Por Cima Né Então Vamos Lá Geralmente Para Fazer Pedras Eu Gosto De Usar Eu Pega Até Uma Alisar Mesmo Tá Bom Uso Branco Alisar Aí Eu Consigo Obter Um Tom Mais Depois Um Pouquinho De Amarelo Deixar Um Pouquinho Mais Quente Aí Quando Eu Quero Queimar Um Pouquinho Joga Um Pouquinho De Verde Na Mistura Mais Cinzinha Mais Ou Menos Assim Isso Aí Nós Vamos Obter Corpo As Pedras Dá Pra Ver Bem Ali Tá Aparecendo As Pedras Tudo Então Vamos Lá Vamos Pegar Um Pincel Zinho Eu Gosto Desse Pincel Aqui Pra Fazer Tá Pincel Zinho Vou Pegar Aqui Ó Tinta Aqui Num Cantinho Do Pincel Eu Vou Levar Lá E Ver Como Vai Ficar Porque Às Vez Vai Ficar Muito Iluminado Deixa Eu Ver Aqui Não Vai Ficar Muito Claro Eu Vou Deixar Criar Um Outro Tom Aqui Eu Gosto De Mais Amareladinho Mais Um Pocinho De Marron De Amarelo Dá Uma Queimadinha Ó Aí Então Vamos Lá Vamos Pegar Esse Tom Mais Escuro Vamos Montar Umas Pedras Aqui Agora Ó Algumas Pinceladas Mais Curta Então Aqui Nós Vamos Jogando Aqui Por Cima No No Meio Da Da Aqui Da Estrada A Grama Também Eu Jogo Algumas Pedras Ó Não Ficar Muito Só Num Cantinho Ali Aí Essas Outras Pedras Aqui Mais Do Canto Aqui Eu Já Vou Jogo Um Pouquinho Mais De Azul Nelas Aqui Um Pouquinho Mais De Vermelho Ó Um Vermelho Um Pouquinho Mais De Azul Eu Vou Criar Um Pé Parte Da Sombra Né Vou Misturando Aqui Ó Aqui Assim Mais Ou Menos Por Simo Eu Posso Jogar Até Algumas Outras Aí Montando Algumas Pedras Nerivan Freitas Boa Noite Boa Noite Nerivan Seja Bem Vindo Aí A Mais Uma Live Deixa Só Deixa Acender A luz Aqui De Fora Aí É Isso Aí Pessoal Né E Aí Nós Vamos Continuar Tá Bom Pessoal Então É Isso Aí Pessoal Só Repetindo Lá Para Ler Para Vocês Ali Então Hoje A gente Está Com 30% De Desconto No Curso Quem Quiser Adquirir O Curso Eu Deixo Só Clicar Depois No Link Na Descrição Vai Ter O Link Do Curso E Aí Vai Ter 30% Aí Cupom De Desconto Aí Pintar É Bom Tá Cupom De Desconto É Só Digitar Pintar É Bom Vamos Lá Então Vamos Lá Aí Agora Nós Vamos Trabalhar Nessa Parte Aqui Ó Né Então Vou Pegar Aqui Mais Ou Menos O Mesmo Tom Aí Então Pinceladas Mais Curtas Assim Curtas Não Né Mas Poucas Pinceladas E Aí Nós Vamos Definindo Essa Parte Do Das Pedras Ó Aqui Mais Escurinho Um Pouco Isso A gente Consegue Um Tom Mais Clar Nas Pedras Né Vou Pegar Um Tom Mais Clarinho Aqui Ó Mais Aqui Um De Amareladinho E tal Nós Vamos Pegar Aqui Nas Algumas Partes Aqui Da Do Da 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 Árvore Da Casca Aqui Algumas Assim Vamos Jogar Uma Luzinha Assim Tal Também Vamos Jogar Uma Opa Tá Pronto Aí Vamos Lá Tomar Um Chimarrão Aqui Pessoal Qualquer Dúvida Pessoal Só Perguntar Tá Bom Ficando Bom Né Imagem Tá Boa Nesse Angulo Tá Bom Acertamos O Angulo Aí Então Vamos Lá Pega um Pincelzinho Menor Então Eu Vou Trabalhar Aqui Na Parte Do Jogar Uma Luz Clarinhão Umas Partes Aí Eu Vou Jogar Uma Luz Mais Azul Lavadinha E aí A pintura vai saindo Surgindo Pincela Pincela Daqui Pincela Dali Vai mexendo Um pouquinho Vai surgindo Também Eu Eu pego a espátula Pessoal Com o cantinho Com o cantinho Eu vou realçar A luz Linha Alguns galhos Eu vou usar a espátula Que fica mais Evidente Gosto de uma luz Mais forte Assim Legal né Tá ficando bacana Então Então Isso aí Bacana Isso aí Então vamos lá Vamos ver Tô 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 amarelo, o amarelo indiano é bonito e tal, mas eu gosto do amarelo permanente claro para fazer isso de carne também pode ser, vamos misturar ali, chegou da B2W né, então eu vou misturar aqui o amarelo com o branco né, vou fazer um, então bem mais claro aí, amarelo e branco nós vamos pegar um pincel ali, carregar né, que nem eu falei para vocês aqui ó, carrego ele vou principalmente aqui assim nessa parte vou jogar bastante luz aqui por cima também aqui vai dar uma sujadinha, depois eu por cima também, jogar mais luz para mim, deixar mais intensificar mesmo assim como que eu já intensifiquei mais um pouco da luz, também assim por cima, vou jogar aqui assim também 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 eu vou pegar agora um pincelzinho, pincel leque, aproveita esse tom aqui aqui aí eu vim nessa parte aqui ó eu vou definir uma luz assim mais intensa né aqui principalmente aqui assim aqui nós vamos definir mais luz, clarear mais essa parte está bem iluminada né obrigado obrigado Alexandre Alexandre, boa noite podia ensinar fazer uma casinha com neve seria lindo vamos fazer assim pessoal, vamos fazer Alexandre Soldan, seus trabalhos são lindos, parabéns, obrigado Fábio Fernando, Francisco Camargo Francisco Camargo boa noite pessoal Ronaldo Kixebeira tá ficando show parabéns merci obrigado Ronaldo Kixebeira Marcio qual é o tamanho da dessa trincha você usa para fazer as copas das árvores isso aqui é uma trincha comum né ela tem uma polegada e meia acho que né tá aqui uma polegada e meia ela tem uma polegada e meia É bem pequeno, né? Aí agora eu vou pegar aqui, ó Um pouco mais de amarelo também Aqui também Isso aí Isso aí Aí agora nós vamos usar um tom mais claro ainda Nós vamos jogar mais luz em algumas partes Aí Vou misturar um pouco mais assim de Branco com amarelo Com esse aqui, fazer um tom bem clarinho Aí eu venho em algumas partes assim Bem no meio aqui assim No meio eu vou jogar Um tom mais intenso assim Vai ter bastante luz Amarelo Aqui também em alguma parte Pra gente A gente é bem iluminado Isso aí Aqui mesmo Vou jogar uma tinta mais grossa Pra aparecer mais Se não fica muito Quero bastante luz Aqui também eu quero jogar mais luz Iluminar bem essas pontas aqui Isso aí Vamos tentar cometer uma luminosidade bem mais intensa Bete Muniz Boa noite Márcio Deus abençoe essa live Muito obrigado Deixa eu ver aqui Aqui eu já respondi É isso aí Aqui em cima mais claro Aqui o ovo Bastante branco Né Jogo bastante branco aqui Pra iluminar Jogo bem em cima do amarelo assim Tá bom Fica por cima Pra mim conseguir uma luz Mais intensa Aqui eu vou até passar o pincel assim Por baixo Mais raspado Só limpar a mão aqui Também Então aqui nós vamos tacar bastante tinta aqui Que eu quero Quero luz Fica claro Bastante luz Paisagem minha tem que ter muita luz Assim eu trabalho com bastante A luz é tudo na pintura Viu Então tem que Explorar bastante Luz, sombra Isso aí é o que vai deixar a paisagem bonita Por isso que é um motivo Que eu nem falo pra vocês Que vocês não Não pode ficar Comparando uma pintura Com uma fotografia Que tem que ficar igual a foto Né Vou jogar uma espátula aqui pra realçar Pintura é pintura Né Se fosse uma fotografia Era só tirar uma foto Imprimir e colocar na parede Então a pintura Ela é diferente Ela Você vai trabalhar Com a composição Vai Vai exagerar um pouco mais na luz Do que do natural Você vai Sempre tem que colocar um pouco mais de luz Fica mais Agora eu venho com a espátula Tá pessoal Eu venho com a espátula Porque com a espátula Eu consigo Carregar a tinta mais Ó Então Quanto mais eu carrego Mais luz eu consigo Né Eu Eu acho que Um pouquinho de espátula Pra gente realçar mais assim Né Olha que legal que fica Olha que legal que fica Joga a espátula ali Ó Ali a gente já Realçou um pouco mais a luz Tá meio borrada a luz Tá meio desfocado Parece ali Agora não Vamos lá Né Eu gosto de pegar um pincelzinho depois Pincel pequeno pessoal Um zerinho pode ser Esse número 4 aqui Vou fazer isso aqui Ó Ó Nós vamos Jogar mais por baixo Aqui Aqui eu vou Definindo aqui Fazer umas folhazinhas soltas E tal Pega o pincelzinho E vai só Batendo aqui Mesma coisa aqui também Né Ó Isso aí a gente consegue Deixar a pintura assim Mais movimento Né As folhas Você consegue dar movimento Na folha Parece que ela tá se movimentando Assim aqui Né Então Ó Isso aqui é legal Eu gosto de Trabalhar aqui Pra não ficar muito batidinho Certinho Deixa a gente Faz essa artinha batidinha ali Então Deixar a pintura mais solta Assim Ó Aqui nós vamos Pequenas pinceladas Assim Vamos criar mais um movimento Trabalhando aqui em cima Agora Tá bem Ó Tá ali a cuia Tá Já peguei Tomei ele Aqui nós vamos Nós vamos pegar aqui Ó Tem um tom mais rosadinho Que eu usei nas pedras Pode jogar no meio Fica bonito Assim Né Pra não ficar muito Então vamos Vamos jogar aqui no meio Também Ó Pegou um amarelo Com o verde mais escuro Aqui Também vamos Deixar mais assim Criar um movimento Ó Pintura fica mais bonita Assim Viu Então vamos pegar aqui Por exemplo Uma azul Vamos pegar um azulzinho Vamos trabalhar aqui Ó Ó E Né Pegou um azulzinho também Na sombra Fica bonito Viu Trabalhar com bastante azul Assim Ó Vamos jogar azul aqui Vai ficar linda Pessoal A paisagem Vai ficar maravilhosa Essa paisagem aqui Aí vamos pegar aqui Um alisarinho Com verde Vecir Que é o mais escuro Ali né A gente vai Obter um tom escuro O que a gente faz aqui A gente vem nessa sombra Aqui ó Então nós vamos Pincelando assim Pra ela se desprender Do fundo Porque Às vezes a pintura Fica muito misturada O tom com fundo Então quando você Começa a jogar Algumas pinceladas escuras Aqui na frente Aqui ó Ela começa a sobressair Olha a diferença Que dá Ela vai sobressair Do fundo Tá bom Então aqui é verde Vecir Com alisarinho Só que eu jogo Mais alisarinho Porque eu quero Que fique meio roxinho Assim puxado pro roxo Pra harmonizar Com as cores da tela Entendeu Que tem bastante roxo Ali o lilás no fundo Tudo bem Tranquilo Pode Vamos lá Então vamos continuar Aqui nós vamos Pincelar tudo aqui Ó Nós vamos É Criar movimento Na pintura Aqui por cima Então você vai Como se você Tivesse emoldurando Você tá emoldurando Aqui essa Tá separando Aqui da outra Fica mais evidente Aqui na frente E tal Gosto de pegar no meio Também assim Dar algumas pinceladas Criar movimentos Não fica aquela pintura Muito Né Isso aí né pessoal Deixa eu ver aqui Oi Marcio Depois que eu comprar o curso Como funciona Para ter o acesso Beatriz Na verdade Quando você comprar Vai no seu e-mail Você paga lá Você recebe no e-mail Um login de acesso Recebe o login de acesso Aí esse login Ele permite Que você tenha O conteúdo vitalício E esse curso Ele é um curso Diferente né Dos outros cursos Por que Você paga uma vez Só que porém Você vai ter acesso A todas as atualizações Então esse curso Eu tô sempre colocando O material nele Inclusive Essas lives Que a gente tá fazendo aqui Ela vai ficar um período Depois com o tempo Eu vou fechar essas lives Tá Então quem assistiu ao vivo Assistiu Vai ficar aí de repente Uma semana aí online Então se você não assistiu Naquele tempo Não vai assistir mais Ela vai estar lá também No curso Tá bom Só que por enquanto Eu tô deixando aqui né Por enquanto eu tô deixando Tô fazendo aqui E então aí Vocês vão ter que assistir aí Durante Tem uma semana Pra vocês assistirem no YouTube Tá bom No YouTube é gratuito Você não é obrigado Comprar o curso Que nem eu tô falando aqui Eu dou o conteúdo Gratuito pra vocês E aqui eu não escondo Nenhum conhecimento Tudo que eu tenho aqui Eu explico pra vocês Independente se é de graça Ou não O meu intuito É ensinar vocês Tá bom E depois Ela vai estar fechada Lá na live Lá no curso E Então já Nesse curso aí Tem bastante coisa Eu ensino lá Como fazer a própria Tela de pintura Teoria de cores Perspectiva E Tá bom Então o acesso É vitalício Paga uma vez O acesso é vitalício Ao Sávio Boa noite Sávio Seja bem-vindo Depois manda pra mim Essa foto Obrigado Sávio Vou mandar Boa noite Marcio Celular descarregou Sou o Reginaldo Descarregou É o Reginaldo Tá com outra conta Né Reginaldo Entrou ali Mas tudo bem Reginaldo É isso aí Tá bom Então é isso aí pessoal Hoje o curso Tá com 30% Quem quiser comprar o curso Que nem eu falei Eu tô Passando aqui pra vocês Mas vocês nem é obrigado Tá bom Se quiser também A gente tem o conteúdo Gratuito aqui Independente se vocês Comprar o meu curso Ou não comprar Eu vou continuar ensinando Vocês igual Tá bom Não é por isso aí Que a gente não vai ensinar Eu vou estar sempre Colocando conteúdo novo Pra vocês aqui Fazendo as lives aí Tá bom Então vamos lá Então agora eu vou colocar Um tom mais claro ali Mas vamos Realçar ali a luz Vou jogar uma espátula Que a espátula É bom pra Você consegue também Olha a luz Que você consegue Com a espátula Pessoal Com o pincel Você não consegue Às vezes uma luz Assim Né A espátula já é bom Por causa disso aí Ó Bom você mesclar Os dois Pincel Espátula E tal Aí você vai trabalhando Aí Obtendo mais luz Vamos aqui ó Pra detalhezinho Vamos realçar mais Tá bom Jogar mais luz Aqui deixar bem bacana Bem iluminada Aqui eu já comecei Com a espátula Já vou jogando Alguns tons Mas A tinta fica mais Como que é Quando a tinta Fica mais espessa Assim Mais Volume Fica mais forte A cor A pintura Fica mais destacada Tudo é É melhor Do que uma pintura Lisinha Sabe Assim a coisa Mas Também Vamos jogar aqui Ó Um pouquinho mais Dos verdes Mais claro Né Vou pegar o pincel Com um pouco De amarelo Ali Com verde Mais clarinho Também Nós vamos Jogando uma luz Aqui por cima E aqui por cima Tem que clarear Um pouco Também Achar mais iluminado Até um pouco De Vermelho Aqui também Nesse branco Com amarelo Fica meio Rosadinho Assim Levemente rosado Eu gosto de jogar Assim É que as vezes Aqui no Não sei Como que está Para vocês Verem aí Mas ele está Bem bonito Aqui Para mim É que ao vivo É outra coisa Assim Na hora Você olhando Aqui é outra coisa Pessoal Essas telas Aqui Depois eu vou Deixar Vai estar Disponível Quem tiver Interesse Em alguma Tela Dessa Só avisar Lá Mandar uma Mensagem Para a gente Ali Tá bom Um pouquinho De azul Vou pegar um tom Mais azuzinho Agora Vou vir aqui Jogar aqui Na sombra Aqui nos troncos Eu pego Um pincelzinho Pequeno Amilson Gomes Lindo Lindo trabalho Que Deus abençoe Você Mas Você Não Que não Pensa só em dinheiro Mas em Ter o prazer De ensinar A sua arte Maravilhosa Parabéns Obrigado É Muito obrigado É assim Que nem eu falei Para vocês Eu tenho curso Mas eu estou ensinando Aqui também Não é porque Eu vendo o curso Que eu não vou ensinar Para vocês Na verdade Assim É Que nem eu falo Eu não dependo De vender quadro Para mim se manter Para me viver Esse aqui Não é minha profissão Principal Eu tenho a minha empresa A gente trabalha lá E aí agora Eu estou começando a fazer Só que a minha ideia Futuramente É só trabalhar com isso aqui Porque isso aqui É uma coisa que eu gosto Que eu amo de fazer Então para mim É muito mais Prazeroso Eu trabalhar com isso aqui Do que trabalhar na empresa Que é muita Burocracia E coisa para resolver Todo dia Então isso aqui É uma coisa Prazerosa Uma coisa prazerosa Que dá prazer Então só de eu fazer Aqui para vocês Só de eu estar pintando Aqui para mim Isso aqui é uma terapia Não tem Não tem preço Que paga isso aqui Então só de fazer Isso aqui Já é muito bom Para a gente E eu gosto De ensinar Eu sempre dei aula Eu gosto de ensinar Eu comecei a dar aula de pintura Muito novo Com um ano de curso Ali no segundo ano Eu já estava dando aula Acho que quando eu comecei a aprender Assim o professor meu Já colocou Para dar aula Eu dava aula lá Para um departamento de cultura Na cidade Então eu dava aula Para as crianças Comecei lá E com a aula Com a aula Eu aprendi bastante A aula ensina muito Porque você tem que Corrigir os trabalhos Ajudar as pessoas Então você aprende muito Dando aula Ensinando Como fazer Para ficar tão realista Assim essas maravilhas Da natureza Então Sabe É que nem eu falei Na verdade Assim A gente trabalha Com bastante luz E sombra Eu trabalho O foco Da pintura aqui É o contraste De luz e sombra Eu aprendi Meu professor Ele trabalha assim também Então eu sempre aprendi A trabalhar com bastante Luz e sombra Isso aí é o que deixa A pintura bonita Tem outros estilos Tem pessoas que gostam De pegar uma pintura Fica parecendo Mais alisada Fica É assim É gosto Eu particularmente Eu tenho que ter volume Textura Contraste Luz A pintura Mas é É prática É praticar bastante Estudar bastante A luz Sombra Essas coisas Então eu vou jogar Mais claro Aqui Eu quero Eu quero jogar Mais luz Ainda aqui Então é assim Quando eu vejo Que dá pra jogar Luz Eu vou jogando Pessoal Então aqui Nós vamos jogando Mais luz Aqui embaixo Clarinhando mais Clarinhando mais Você pode ver que secou Então eu venho aqui Realço mais Aqui Aqui a gente jogou Mais luz Ainda Eu vou pegar Um pincelzinho Pequeno Depois Ali Vou pegar Esse tom Mais claro Aqui Vou clarear Mais o tronco Aqui Esse tronco Aqui Ele está Com bastante Luz Essa é uma incidência De luz Aqui Aqui está Tudo iluminado Então aqui Tem que estar Bem mais Iluminado A gente iluminou Aqui Isso aqui Que vai deixar A pintura Bonita Essas luzes Assim Trabalhando Essas luzes Agora eu vou pegar Um azul hortense Branco Eu vou Quero jogar Uma luz Mais intensa Aqui Vamos jogar Um pouquinho De luz Então vamos Pegar aqui Mais Branco Um pouquinho Mais de azul Hortência Vou pegar Azul Hortência Branco Aqui Azul Hortência Branco Azul Branco Vou pegar O pincel Ali Que a gente Estava usando Iluminar Aqui Algumas partes Pegar um pincelzinho Curto Agora Esse Número É o Zero É zero Desse cabo Amarelo É pequenininho Um pincelzinho Pequeno Qualquer um Aí eu vou Ó Vamos Criar alguns movimentos Assim Pinceladinhas Assim Pra Deixar assim Mais solto Assim Pra aquela coisa Assim Muito presa Estática Tem que ser mais Movimentos Leveza Na pintura Então aqui Eu uso um Pincelzinho Pequenininho Desse aqui Eu vou Pincelando Assim E assim Nós vamos Trabalhando Fazer toda Essa parte Aí Nós vamos Criando Esses movimentos Por isso Que eu não terminei A água Agora Porque Depois Que tiver Tudo Pronto Aqui Em cima Aí Eu vou Refletir Mais Alguma Coisa Aqui Já está Pronto Não é Muito Detalhado Mas Aqui Nesse Primeiro Plano A gente Tem que Trabalhar Mais Primeiro Plano Aqui Tem que Ser Aqui Às vezes Eu pego A tinta Aqui Mesmo Que eu Joguei Com Espátula Eu jogo Um Volume Aqui Venho Só Com o Pincelzinho Batendo E Criando Alguns Pontinhos Fazendo Folhinhas Solta Em cima Pequenas Pinceladazinhas Assim Pequenas Ó Nós Vamos Obter Assim Essas Ó Eu Vou Misturar Mais Um Pouquinho Então Mais Clarinho Eu Vim Aqui Em cima Também Fazer Umas Folhinhas Mais Solta Nós Vamos Fazendo Criando Esses Movimentos Aí Também Ó E aí Vai Ficando Bacana Pintura Vai Surgindo Vai Vai Surgindo Aqui Também Bem Aqui Vou Jogando Alguns Pincelados Ó Olha que bacana que fica, pessoal, né? Depois a gente vai parando, ó. Geralmente o bom é você pintar aqui. Você tá fazendo aqui, você afasta e vai pra trás e dá uma olhada. Aí você olha, eu vou pegar só o chimarrão aqui, tá, pessoal? Enquanto que eu converso com vocês aqui. Vou pôr aqui o chimarrão. Eu vou explicar aqui como que funciona o negócio aqui. Estamos aqui, ó. A pintura, você não pode ter pressa pra terminar uma pintura, né? Geralmente, às vezes eu faço rápido aqui na live e tal. Que nem essa aqui, eu já tô fazendo mais devagar. Então, a pintura, você tem que trabalhar. Tá fazendo aqui. E às vezes você afasta e dá uma olhada. Aí você começa a analisar. Aí você começa... Não, ali não tá legal. Opa, tem que melhorar isso aqui. Então, você tem que tá sempre afastando e observando. Porque o segredo da pintura, o cara, a pessoa pra ser um bom artista, ele tem que ser um bom observador. Então, o cara que é artista, ele é detalhista, ele observa. Então, é um bom observador. Então, é a arte da observação, a pintura, tá? Olha lá. Analisa ali, vê como é que tá. Eu sempre tô afastando, pessoal. Dou uma afastadinha ali, ó. Olha e vejo como é que tá. Deixa eu ver como é que tá as questões da luz. Vamos ver. Apagando essa luz aqui, tá legal. Vamos ver aqui. É isso aí. Eu vou pegar um... Fazer um tom mais clarinho. Amareladinho. Aqui eu não tô gostando muito. Eu acho que tem que dar uma melhoradinha mais aqui. Então, eu vou jogar um... Uma tinta aí com espátula, com verdinho. Depois eu venho pincelando, igual eu falei pra vocês. Então, primeiro eu jogo aqui, ó. Depois a gente pega um pincelzinho. Ó. A gente vem só trabalhando aqui, ó. E aí, pessoal, depois de seco a pintura, se você olhar aqui, você vai ver que tem mais coisa pra fazer. Sempre vai ter. Então, é isso aí. Aí, depois, eu vou pegar um pouquinho mais de branco. O que eu vou fazer? Se eu pegar nessas pedras e jogar uma tinta mais com espátula, você vai ver que vai ficar melhor ainda. Antes de jogar aqui luz com as espátulas, você vai ver como é que fica. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, né? Deixa eu ver aqui. Ronaldo Quixabeira. Márcio, essa pintura aí é com tinta óleo. Qual é a marca da tinta que você usa? Aquele é que... Ô, Ronaldo. Essa aqui é com tinta... É tinta óleo. Eu uso... Eu gosto de cor fixe. Só que aqui tem um pouco de cada marca, viu? Tem cor fixe e tem acrylex também. Algumas cores ali nas outras etapas, eu usei também importada, né? Tem umas marcas... Tem Maymery, tem Pebble, essa marca Pebble. Essa... Daly Rony, sei lá o nome aqui também. Cadê? As marcas dessa aqui, ó. Tem Pebble. Ó, tem essa Daly Rony aqui, não sei o nome aqui. E tem essa Pebble também aqui, ó. Tem acrylex, tem cor fixe. Na verdade, assim, eu gosto da cor fixe, só que aqui na minha cidade, geralmente, falta uma cor, eu tenho que buscar ali. Aí eu uso o que tem ali. É acrylex, né? Mas eu, geralmente, quando eu for comprar, assim, eu compro de Curitiba ali, que é mais... Tem uma loja boa lá de materiais artísticos, eu compro cor fixe. Eu gosto da cor fixe. Costumei, né? Na verdade, é questão de costume. Eu sempre trabalhei com cor fixe, a gente... Então, eu acostumei com cor fixe. Então, é isso aí. Vou pegar um pouquinho mais de claro aqui. Vou jogar aqui, ó. É isso aí. Eu vou pegar a cinta com a espátula aqui, vou fazer um tom mais cor de estrada. Pegar um tom mais de pele, vamos ver isso aqui. Isso aí. Joga por cima, assim, ó. Um pouquinho mais de amarelo. Então, aqui a gente joga uma cintinha mais... Aí. Aqui tá bom. Agora ficou legal, né? Ficou bacana. Eu desveciei com... Um pouco mais escuro aqui. Vou misturar um pouquinho aqui, pra não ficar muito dividido, né? Deixa eu deixar um pouco mais... Tá legal. Bom. Agora nós vamos trabalhar no reflexo, então. É a mesma coisa que a gente fez ali. Nós vamos... É fazer... Reflexir alguns pedaços aqui, algumas partes aqui. Tá bom? Vamos ver... Espetacular. Ronaldo Queixabeira também gosta de pintura que pareça pintura. Não gosta de pintura que pareça com foto ou não. Igual. Você falou, pintura tem que parecer pintura. É isso aí. É... É porque às vezes a maioria das pessoas acham lá, falam, não, o cara que é bom, ele pega e copia realista, né? Muito... Aí fica parecendo fotografia, não fica com cara de pintura, né? Pintura tem que ter cara de pintura. Bom, pelo menos é a minha opinião, né? Eu... Então vamos lá. Agora eu vou pegar um pincelzinho menor. Nós vamos... É... Dar uma sujadinha, refletir as pedras aqui, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só organizar aqui. Vou pegar uns tons mais de pele, assim, essas cores aqui, ó. Às vezes eu passo só o pincel aqui, eu pego a tinta dali mesmo e faço isso aqui, ó. Pego a tinta de cima mesmo, pessoal. Tá bom? Só puxo assim, ó. Ó, dá uma sujadinha aqui, peguei a tinta e... Pego aqui, vou... Aquelas mais azuladinhas, né? Tem umas partes mais aqui, assim. Então aqui é só... É assim, se você copiar idêntico, fazer bem trabalhadinho e passar um pincel maciozinho, você deixa aquela água parada, bem desenhadinha, detalhada, espelhada, né? Se ela tem um pouco mais de movimento na água, ela já fica só os borrão mais indefinido. É, ou resumindo, você pode fazer uma água bem trabalhada, assim, espelhada, ou... ou pode só... deixar mais assim, só borrada as cores, né? Isso aí. Aqui também. Tem uma que ser... A gente copia aqui. Agora eu vou pegar uns tons mais amareladinhos, tons verdinhos aqui, ó. Eu vou usar aquele pincelzinho que a gente usou aqui, ó. Eu vou pegar as mesmas cores ali. Qual é o valor que tu vende essa tela aí? Rapaz, uma tela dessa aqui, ó. 900 reais, mais ou menos, vendo uma tela dessa aí. Né? Vou vender. 1900 reais o tamanho dela, né? Só que assim, pessoal, tudo... Tudo depende, assim, de... Que nem, por exemplo, agora que eu tô pintando direto, então eu tô tendo muita tela aqui, viu? Eu vou ter que dar um jeito de vender essas telas aqui, porque senão... Né? Então, às vezes, pra mim, assim... Às vezes é melhor eu vender do que ficar, porque eu não tenho nem onde guardar. Senão eu vou ter que distribuir pro povo aí, entendeu? Porque eu tô pintando direto aí. Às vezes, assim, eu pinto muito rápido, entendeu? Então... Então, acumula muita tela. Eu vou simular aqui, mais ou menos, aqui o reflexo. Esqueci do solvente aqui. Eu vou colocar o solvente pra limpar os pincéis aqui. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar um pouco de escuro, que é o alisarim, tá? Coloco aqui, ó. Alisarim com verde V-C. Que é o tom escuro. Aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou acertar mais aqui. Pode ver que aqui ficou um pouquinho meio fora, né? Eu vou dar umas pinceladas aqui. Eu vou... Fazendo aqui mais aqui, ó. Isso aí. Eu vou limpar o pincel. Eu vou fazer isso aqui, ó. Então, aqui nós vamos dar umas bagunçadinhas. Aí, aqui, o horizontal, ó. Pincel na horizontal, tá bom? Ester Moreira. Obrigado, Ester. Tá bonito, né, Ester? A pintura, né? Essa tela tá bonita, viu, gente? Também tô gostando. Ó, aqui ainda ficou muito claro, né? Se for analisar, depois eu vou ter que escurecer um pouco aqui. Ó, deu um sujadinho lá, não tem problema. É que, às vezes, o pincel, ele tá... sujo com... com outras cores. Aí, na hora que a gente mistura, ele acaba... escurecendo, né? Acaba clareando. Mas é mais ou menos assim, ó. É isso aí, né? Os amarelos aqui. Vou pegar um verde V5, um amarelo. Aqui eu posso escurecer mais, viu, gente? Essa parte que eu vou deixar quase bem mais escuro aqui, ó. Tirar um pouco. Tem uns tons aqui que é meio alaranjado, de reflexo ali. É um... meio mais puxado por um marronzinho, avermelhado, assim. Aí eu uso um vermelho, um verde V5, e jogo um pouquinho de verde pra dar uma quebradinha nele, deixar mais... neutro, né? Tá mais alaranjado ainda. Um pouquinho de amarelo. Isso aí. O bom é... Por isso que é bom na hora. Você vai passando as cores ali, né? Da parede, depois... Mais ou menos aí, né? Então agora, pessoal, o que acontece aqui? Aqui, nessa parte, tá muito claro. Eu vou jogar um tom mais... mais intenso aqui, mais claro, pra contrastar com esse daqui. Tá bom? Então agora... O pincel tem que estar totalmente limpo, tá? Às vezes é até melhor pegar um pincel limpo. E eu vou preparar uma cor aqui. Um azulzinho mais claro. Aqui fica bonito um azul um pouco mais quente, né? O hortense, eu acho... Ele é meio frio. Um azul fica bonito aqui. É o azul fita locianina, azul celeste. Aqui, a fita locianina. Esse azul fita locianina aqui, ele é um azul mais... mais quente. Se você clarear ele um pouquinho, puxa mais pro celeste. Não é que nem o ultramar, esses cobalto, mas... frio, né? Então eu vou misturar aqui. Vou fazer um azulzinho bem claro. E vou misturar com... uma espátula. Deixar uma tinta bem cremosa, tá? Eu vou colocar um pouquinho de óleo. Vou pegar um pouquinho de óleo de linhaça. Deixar a tinta bem molhadinha pra trabalhar. Fica bom. Isso aí. Vou limpar o pincel. Na primeira etapa, eu uso um pincel... desse cabo amarelo, pra fazer o fundo. Depois eu uso outro pincel mais quente, mais fininho, pra detalhar. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Amilson, eu vi uma professora falar que nunca pode substituir a terabentina pelo ecos... evasivo. O que você acha? O que é eco evasivo? Eu não conheço o eco evasivo, Amilson. É o ecosolvente, você fala? Esse eco evasivo, o que seria? Seria o ecosolvente, que você fala? Conheço o ecosolvente. Não sei se é isso aí. Aqui. Aqui. Vou levar um pouquinho mais de azul. Assim, por baixo. Agora, nós vamos começar a trabalhar. pinceladas na horizontal, tá? Agora, nós vamos fazer aquela parte do espelho da água ali. Deixar a água mais espelhada. Vamos... Automaticamente, ele meio... dar uma misturada, né? Então, vamos lá. Eu faço isso aqui agora Passo o pincel e limpo, tá? Passou, limpou no pano Limpou no pano Passou, limpa no pano Cada passada aqui Aqui demos uma leve misturada Depois nós vamos Isso aí Agora eu vou pegar um pincelzinho limpo, tá? Pega um pincelzinho mais chatinho aqui Igual esse aqui Eu vou pegar essa tinta mais clara Que é o mesmo tom, né? Nós vamos trabalhar aqui na parte da água, tá bom? O azul já tem um pouquinho mais de branco E aí nós vamos criar Essa parte do movimento da água O que é? Eu vi Ecosolv, Amilson Gomes Reginaldo, está fora de série Top Obrigado Reginaldo, tá ficando legal, né? O Ecosolv, né? Então, na verdade o Ecosolv tem a mesma propriedade Da Terebentina A única diferença é que ele não tem o cheiro, né? Ele não tem aquele cheiro forte Mas é, eu já usei Eu uso o Ecosolv, né? Às vezes Por causa do... Às vezes a Terebentina tem um cheiro muito forte Eu uso o Ecosolv Na verdade ele tem as mesmas propriedades, né? Então ele deixa a tinta mais fina Mas não tem necessidade de usar a Terebentina, né? Tem pessoas... Eu, por exemplo Eu... Se tiver eu uso Se não tiver eu não uso também Aqui, pessoal Nós vamos fazer nessa parte do... Agora da... Do movimento da água aqui, ó Né? Então aqui nós estamos criando mais esse espelho da água E aí nós vamos pegar agora aqui Por exemplo aqui, ó Aqui nós vamos fazendo essa parte do... Do espelho da água Aqui também, ó Então vamos trabalhando aí, pessoal Vamos pincelando aqui, né? Nós podemos pegar esse tom aqui agora Ó, jogamos aqui na água E nós vamos pincelando aqui pelo meio Muito bem Aqui também, ó Aqui também, ó Aqui nós deixamos a água mais espelhada Posso jogar depois umas ultramar, ó Um azulzinho mais escuro Vou pincelando assim Vou pincelando assim Criando alguns movimentos aí na água Deixando ela mais trabalhadinha Né? Nós vamos trabalhando A parte da água aqui, ó Pincelando aqui, ó Aqui também, ó Aqui nós vamos fazendo alguns detalhezinhos assim Estamos aqui, agora eu vou pegar um branquinho com a espátula mais clarinho Vamos fazer alguns detalhezinhos aqui Espuminha da água, alguma coisinha A gente pode jogar aqui, né? Opa Opa, opa Enroscou aqui Então aqui nós vamos Dar um brilho aqui mais na água, né? Com a própria espátula mesmo Trabalhar mais a água, né? Vamos trabalhar mais Realçar mais a luz aqui Também aqui embaixo Aqui assim, ó Vamos Vou jogar uma espátula Né? Nós vamos Chegando aí, né? Beatriz Pissaia Sobre a tela Pra nós Ver Tu Como que é? Sobe a tela pra Como que é? Sobe a tela Pra nós Ver Tu trabalhando Subir a tela Tá muito baixo, pessoal? A tela aí Deixa eu ver aqui Eu posso abaixar qualquer coisa Aqui Ah, tá pegando um pouco Qualquer coisa eu abaixo aqui, ó Acho que agora ficou bom, né, pessoal? Então vamos lá Eu tô jogando uma espátula aqui, pessoal Vou Jogando aqui uma Então aqui Eu mesco o pincel e espátula Tá, pessoal? Venho com os dois aqui Esse é o espátula Isso aí E agora O que que eu vou fazer? Agora nós vamos trabalhar Nessa parte de Primeiro plano aqui Tá bom? Então eu vou começar É Definir aqui Essa vegetação Vou deixar ela um pouco mais escura aqui Pra ela sobressair Pra ela aparecer bem aqui Então pra isso Eu vou pegar um Próprio verde esmeralda Mesmo com alisarim Eu vou misturar Vou fazer um tom bem escuro, tá? Nós vamos começar a trabalhar E deixar mais escuro ali Se eu deixar muito claro Vai Posso deixar depois uma luz Em alguma parte aí Mas vou fazer um fundo primeiro aqui Então eu vou misturar aqui Alisarim, tá? Com a própria espátula aqui Aqui, ó Alisarim com verde esmeralda Alisarim verde esmeralda De óleo Ó Geralmente, pessoal O que que eu gosto de fazer assim? Gosto de pegar a espátula Gosto de pegar a espátula E fazer isso aqui, ó Depois eu vou explicar pra vocês aqui Eu passo a tinta aqui Ó Pra preencher essa parte aqui Por que eu uso a espátula? Porque eu quero um tom bem escuro aqui Então com o pincel Eu não vou conseguir obter um tom tão escuro Que nem a espátula Porque a tinta fica mais consistente Tá bom? Aí eu limpo o pincel Tá bom? Depois eu pego um pincelzinho Leque Outro pincelzinho aqui Eu venho trabalhando aqui Aqui nós vamos fazer umas vegetações Nós vamos na vegetação No matinho Fazer um capinzinho e tal Também depois vem com o leque trabalhando Vai dar uma sujadinha Porque ele tá molhado ali com o branco Mas não tem problema Depois a gente realça, né? Eu vou fazer aqui, ó Vou pôr um pouquinho mais de mídia Aqui na minha Meu godê No godê aqui Porque tá Óleozinho E um pouquinho de Secante Terebentina aqui não tem nem necessidade agora Porque Esse acabamento aí Eu gosto de fazer na Terebentina quando eu vou fazer o fundo, tá? Eu vou fazer o fundo ali Na Terebentina Porque eu não uso mais não Então vamos lá Pega esse tom mais escuro Então eu vou trabalhando aqui Tá? Vamos trabalhando Fazendo Vou deixar bem escuro aqui pra Nós vamos trabalhando aqui Então eu vou Escurecer aqui no plano mais próximo Lá também Vou misturar mais um pouco De Terebentina De alisarim com Com verde, tá? Alisarim com verde, vestir Opa Esse Fio aqui do microfone é grande Né? É Então vamos fazer isso aqui Ó Eu passo aqui a tinta Depois eu pego o pincel aqui Eu venho Na própria tela aqui Eu venho misturando Esparramando a cor Escurecer tudo aqui Ó Trabalhando aqui Escurecer um pouco Aqui pra baixo também Ó Eu pego até a tinta dali Levo embaixo Ali Vou sujando Deixa eu ver aqui Quem tá aqui Norival Carvalho Esse tá tão bonito Que parece fotografia Obrigado Norival Lucas Daniel de Souza Eloy Chique primo Lucas De Naviraí Filho do Gilmar E aí Aqui é o Gilmar De Naviraí E aí Gilmar Tranquilo? Como é que tá as coisas aí? Aqui nós vamos Ó Misturando aqui Né? Nós vamos pegar um pouquinho de Estão aqui Acabou a tinta Coloquei a tinta Já foi Já Eu uso muita tinta Vou colocar Colocar mais na paleta Um pouco mais Verde esmeralda Com verde Com alisarinha Verde esmeralda E alisarinha Pegar alisarinha Verde esmeralda Vamos lá Verde esmeralda E alisarinha Então aqui eu vou Dar uma Sujada Aí Depois nós vamos Entrar com as cores Mais claras Aqui tá Então primeiro Eu vou só Estrada aqui Eu vou deixar ela Mais fininha Depois nós vamos Entrando com outras cores Aqui no meio Pode fazer uns Matinhos no meio Depois Isso aí Vou tomar só Um golinho De chimarrão Ali pessoal Já continuo Pegar um chimarrão Isso aí Agora eu vou fazer Um tom mais claro Pra iluminar Tem um verde Que eu gosto de usar Que é o verde Inglês claro Nem sei se eu tenho Mais ali Deixa eu dar uma olhada Se eu tenho ele Tem só o importado Amarelo permanente Claro Tem Vamos usar esse amarelo Aqui tem Azul turquesa Esse aqui é bonito Esse azul turquesa Aqui Então vamos lá Eu vou fazer um Um verde mais claro Pra gente iluminar Tá Pegar a espátula Aqui pra misturar E a tampinha do óleo Aqui E a tinta bem cremosa Sozinho agora Clareando ali Vou fazer as cores aqui Depois nós Já viemos Detalhando A tinta Tá meio dura Eu misturo Ela Deixo ela bem cremosa Aqui eu vou Separar Num canto Vou deixar Um tom Mais claro E um mais escuro Esse mais claro Depois é pra mim Realçar as luzes E um pouco mais escuro Pra mim Já vim definindo Joguei Amarelo Que é verde e esmeralda Misturo verde e esmeralda Aqui Botei esse tom aqui Vou jogar um pouquinho Do alisarinho Pra ter um alisarinho Pra dar uma Deixar um pouco neutro Mais queimado Assim Um pouquinho mais do azul Acabou o verde e esmeralda Eu vou usar o ultramar mesmo Vou escurecer ele Eu quero um verde mais escuro Um pouquinho de vermelho Sempre pra queimar ele Não ficar muito regalado Vou pegar mais azul Vou misturar mais azul Vou escurecer Um pouco do vermelho Pra queimar Então mais ou menos Isso aí Um tom mais Mais assim O que eu vou fazer Eu vou pegar esse tom aqui Eu vou Com a própria espátula Mesma coisa Eu jogo ali A tinta com a espátula Depois eu pego um pincel E eu vou bagunçando Ali em cima Eu vou pincelando E eu vou dando forma Tá bom? Então aqui Vamos fazer isso aqui Com a própria espátula Você Faz bastante coisa legal A espátula é boa Pra trabalhar Faz muita coisa Vamos bagunçar bem Com a espátula aqui Aqui nós vamos fazer Um matinho e tal Depois nós vamos Com o pincel Trabalhando Tá? Então aqui nós Só jogamos a tinta Com a espátula Depois a gente Vem trabalhando Mesma coisa aqui também Joga aqui a tinta Com a espátula Depois nós vamos Trabalhar Passa o escuro Depois Então vamos lá Se você quer um Vou mostrar um pincelzinho Que eu tenho aqui Espera aí Esse aqui Ó Esse aqui ó Esse aqui é um pincelzinho Leque que eu tenho Esse tá quebradinho Até o cabo Mas é muito bom Esse aqui ó Ele é uma serda Bem macia Às vezes quando você Quer fazer uma graminha Toda trabalhadinha Mais acadêmica Uma pintura mais realista Mais assim Natural Mais Assim que é uma coisa Que eu não gosto muito Muito acadêmico Aquela coisa Mas é Você quer deixar mais Os fiozinhos aparecendo Eu refiro isso aí Os matinhos e tal As graminhas Você pega esse pincel aqui E eu vou molhar ele Aqui no solvente Tem que tá molhado Tá Depois eu enxugo ele Vou mostrar pra vocês Como que ele fica Ó Ele cola os pênios Ele abre assim Você para Tá vendo aqui Olha ali O que você vai fazer Você vai pôr aqui no solvente Tá Aí você vai pegar aqui Molhar ele na tinta Molhando a tinta Eu vou pegar aqui Um pincelzinho Vou pegar esse pincelzinho aqui Tá bom Ó Ó que legal Você vai trabalhando aqui Puxando pra cima Ó Vai fazendo um capimzinho Tá vendo que legal Ó Olha aqui Aqui você vai Trabalhando Puxando pra cima Ó Aqui você vai Criando Ó Primeiro eu baguncei Com a espátula Viu lá Agora eu só vou Trabalhando em cima Então aqui você vai Definindo aqui Os capimzinho Tudo certinho Aí aqui você vai Puxando pra cima Ó Aqui nós vamos fazendo Aqui nós vamos fazendo Vegetação Ó Aqui você vai puxando aqui Fazendo um matinho Ó Que legal Aqui você vai trabalhando Ó Né Bacana né Zé Arantes Boa noite Boa noite Boa noite Zé Arantes Seja bem vindo aí É Norival Carvalho Vocês artistas são iluminados Obrigado Norival Boa noite José Carlos Zé Arantes Zé Arantes Zé Arantes Tá linda a paisagem Obrigado Zé Arantes Zé Arantes Só doou dois reais Aqui Obrigado Zé Arantes Sempre tá doando Aqui no chatzinho Aqui né Muito obrigado Vamos lá pessoal Vamos lá que tá terminando Quase no Quase no final Então eu vou usar o pincelzinho Que eu falei pra vocês aqui Né Esse pincelzinho Que legal que ele é Aí aqui a gente vai só puxando pra cima Ó Aqui a gente vai fazendo um capimzinho Ó Aqui nós vamos puxando pra cima Ó Aqui nós vamos definindo aqui Ó Aqui nós vamos fazendo um capimzinho Bem bacana esse pincel aqui Viu Um pincel que vale a pena ter Ó Pode ir pegando na tinta aqui Ele mole e fica separado Ó Ele separa as cerdas Então você puxa Ele fica tudo riscadinho No matinho Depois eu vou pegar Outra cor mais clara Vai detalhando né Jogando mais luz Nós vamos trabalhar na estrada também Falta Fazer a parte do Do caminho ali né Pegar um tom mais escuro Nós vamos Trabalhar na parte do Não precisa ser muito Mais bagunçadinho mesmo Até mais bagunçado Depois a gente pega Nós vamos com outras cores Aí vem clareando Eu vou pegar mais um pouquinho De alisarinho Verde esmeralda Pra gente fazer Alguns detalhezinhos aí Tá Estamos quase terminando Pessoal Estamos na reta final Nosso quadro aí Só os detalhezinhos Vamos pegar mais um pouquinho Aqui então De verde esmeralda Um pouquinho de alisarinho Nós vamos Molhar aqui o pincel No solvente Ó Alguma parte aqui Nós vamos Fazer aqui Aqui Por baixo Isso aí Agora vamos trabalhar Já nessa parte da estrada Vamos definir um pouco A estrada Depois a gente vai dar luz E por cima da Por cima da vegetação Né Algum detalhe Então vamos Definir Mexer na estrada Deixar a estrada pronta Então aqui eu vou usar Geralmente eu uso aqui mesmo Fazer a estrada Eu vou usar o que tem aqui Tá Opa Eu vou pegar aqui Um pouquinho de De vermelho Aqui ó Vermelho e branco Tem um tom meio rosadinho Depois eu uso um pouquinho Do verde Pra dar uma queimadinha Fica mais neutro Tá vendo aqui Então isso aqui Vai ser um tom Aqui pra gente Trabalhar na estrada Né Então vamos lá Vou pegar um pincel Igual a esse aqui Pegar aqui um pouquinho Mais de alisarinho Tá Alisarinho com o pincel Aí eu vou Vim definindo aqui Trabalhando na parte Da estrada aqui Vamos passar uma tinta aqui Pegar o mais claro Agora aqui nós vamos Já definir Então vamos jogar uma espátula Aqui como A gente está trabalhando Com espátula Vamos jogar uma espátula Vai ficar mais bacana Né Então eu vou passar a tinta aqui Fazer toda a parte Da Da estrada Fazer toda a parte Da estrada aqui Então aqui é o seguinte Vou pegar uma cor aqui Pegar um pouquinho Mais de alisarinho Né Pra misturar ali Que nós vamos Trabalhar ali Na parte da estrada Define ela Tranquilo Agora eu vou fazer Um tom mais claro Pegar um branquinho Né Pegar um Um branco Com um pouquinho Do vermelho ali Né Sujeirinho Um pouquinho Desse amarelo Aqui mesmo Aqui Vou deixar um tom Assim mais clarinho E aí eu vou misturar Com Jogar um pouquinho De óleo Pra deixar mais cremosa A tinta Eu misturo aqui Vou deixar ela Bem cremosa Né Pra depois a gente Jogar a luz Lí Nós vamos começar A iluminar Tá bom Tá ficando bom Pessoal Como é que tá Estão gostando Do resultado Vamos lá Eu vou pegar agora Um pouco desse tom Mais claro Antes eu vou dar Uma escurecidinha Aqui tá Vou pegar aqui Uma alisarinha Com um pouquinho Do verde mesmo Aqui Um pouquinho Do vermelho Vou pegar bem No pé Da mata Aqui ó Vou deixar um pouquinho Mais escuro Vou escurecer Porque eu Obtei uma sombra Depois ali Aqui vai ter uma sombra Vai dar uma borradinha Nos matos Depois a gente vai acertar Então Não tem problema Vamos lá Nós vamos Pincelar aqui Também Depois nós Define aqui Vamos dar Umas pinceladas Pra Basicamente aí Nós vamos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos isso aí Deixa eu ver se esse tom Vai ficar bom Ou eu vou ter que jogar Mais algum outro tom Tá legal Os tom Vamos usar esse tom Mesmo mais claro Com a espátula Mesmo Nós vamos Iluminar O caminho Isso aí Isso aí Agora O que eu vou fazer Vou pegar aqui um pouquinho Pegar um pincelzinho Esse aqui Vou pincelar assim Deixando mais marcado Tirar um pouco Essa divisão aqui Só que eu vou deixar Marcado Não vou alisar muito Não Então Nós vamos aqui Assim Deixa bem Marcadão Assim Definindo aqui Dando mais Essa textura Estrada Bacana Isso aí Aí agora Nós vamos trabalhar Com Vamos definir Os matinhos Depois Nós vamos jogar Mais uma luz Por cima da estrada Tá bom Deixa eu abaixar Aqui Tá vendo bem Dá pra ver Bem Dá Então é isso aí Vamos lá Então agora Eu vou pegar Voltar com aquele Pincelzinho Que a gente Tava usando Pincelzinho Leque Aqui ó Aqui ó Também ó Nós vamos pegar o pincelzinho black vou pegar um mais escurinho um mais escuro que é o verde esmeralda com alisarim eu vou pincelar aqui no meio esse pincel aqui é muito grande, eu vou ter que pegar um pincelzinho pequeno vou pegar esse pequenininho mesmo aqui só pra fazer um nós vamos jogar um matinho por cima vou pegar um verdinho mais claro às vezes a tinta começa a ficar muito molhada eu gosto de pegar a espátula e já jogar a espátula por cima vou deixar mais ou menos assim aqui vai clareando, vai sumindo profundidade aí agora nós vamos pegar um tom mais claro pra gente vir já iluminando fazendo uns detalhes na estrada eu vou usar o verde mais claro um pouquinho do isso aí eu vou pegar esse tom mais claro nós vamos clarear assim agora nós vamos agora nós vamos agora nós vamos um tom mais claro nós vamos obter uma luminosidade maior aí na estrada aqui no mato no mato desculpa temos aqui ó temos aqui eu vou pincelando assim e aqui nós vamos conseguir aqui uma luminosidade maior nós vamos jogando uma luz aqui por cima aqui nós vamos clareando aos pouquinhos tá bom quase terminando pessoal estamos no final aí né só uns detalhezinhos aí outra dica também que eu vou dar aqui pra vocês é vocês pegarem por exemplo esse pincel aqui esse pincel não espátula o mais claro vocês pegam com a lateral da espátula e faz isso aqui vocês podem criar assim alguns matinhos e tal também eu gosto de usar assim espátula que realça bastante luz ó acentua as luzes né fica até mais bonito que o pincel fica mais acentuado aqui eu jogo um detalhezinho de espátula vamos pôr espátula fica mais bonito espátula aqui também por cima ó já ficou bem bacana depois tem que iluminar o tronco aqui um pouquinho mais também aí vamos pegar aqui o pincelzinho leque vamos dar umas trabalhadas por cima depois nós jogamos a espátula aqui alguns detalhes aqui também ó nós vamos clareando aí por cima obtendo mais luz aí vai lá aqui também por cima nós pegamos depois depois a espátula e jogamos aqui por cima em algumas assim ó pra realçar mais vou pegar aqui ó vou pincelar uns matinhos mais altos até com um verde mais escuro ó como se fosse um capimzinho alto aqui né algumas assim vamos jogar aqui no meio aqui também e aí o que que eu vou fazer eu vou pegar um pouquinho de de um vermelhinho com aquele rosa ali que eu joguei na estrada vou pegar e vou fazer o seguinte ó vou dar umas pinceladinhas assim fazer umas florzinhas aqui assim ó né com espátula com o biquinho da espátula a gente vai fazendo umas florzinhas aqui ó como se tivesse umas florzinhas aqui uns negócios umas matinhas sempre tem aquelas florzinhas no meio né Amilson Gomes família da arte apreciando a arte do Márcio é isso aí pessoal família da arte tá em peso aí né boa noite artista a todos Cida Antunes é isso aí pessoal família da arte aí tá sempre marcando presença aí né olha aqui aqui nós vamos pegar um vermelhinho fazer uns detalhezinhos só pra dar uma uma alegrada aí e tal um pouquinho de vermelho né com o rosa aquele tom aqui da estrada tá bom o mesmo tom que a gente usou aqui na estrada vamos jogar aqui e vamos fazer uns por cima assim ali isso aí agora eu vou pegar um pouquinho de branco tá pessoal vou pegar mais um pouquinho de branco eu vou misturar com esse tom da estrada aqui o pele aqui ó esse tom mais rosadinho vou pegar aqui ó esse rosadinho aqui com branco um pouquinho mais desse verdinho que é meio amareladinho então com isso nós vamos obter um tom um pouco mais claro tá bom a gente vai pegar esse tom aqui ó ó vamos dar alguns pontos assim mais iluminado né vamos iluminar alguma parte aqui e aí já vou aproveitar esse tom mais claro eu já venho aqui na na parte aqui do tronco ó vou clarear mais aqui tá deixa um pouquinho mais claro assim e aí 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 e esse é o trabalho nosso aí tá bom deixa eu distanciar pra vocês verem aqui né vou aproximar ali pra vocês dar uma olhada espero que vocês tenham gostado né a milson família da arte da arte apreciando a live do março fátima carreiras mãos maravilhosas que deus te abençoe obrigado por nos ensinar eita que já tá me dando sono tão cedo tá com sono já sabe mas já terminou já bob soares boa noite março aqui castanha no pará ligado na live que bela obra obrigado hein pessoal lá do pará que bacana eu vou subir aqui um pouco o cavalete eu vou mostrar pra vocês próximo aqui pra vocês verem os detalhes o quadro ficou pronto tá bom quase ficou pronto olha lá vamos lá ver e aí pessoal olha o detalhe olha a água olha a parte ali da 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 vegetação ali ó tá vendo ali toda em espátula né que eu falei pra vocês ali já joguei espátula ali ó casca da árvore olha como que tá ó a casca da árvore como que tá ó tá vendo ali eu vou tirar o aparelho daqui aí eu vou filmar bem de próximo eu vou mostrar pra vocês verem eu tô no celular tudo cheio de fio aqui né esses fios aqui a gente se perde aqui um monte de fio aqui deixa eu só soltar esses fios aqui pessoal muito fio hein mas isso aí acho que nem precisa tirar não tá bom então vou mostrar aqui pra vocês aqui os detalhes aqui tem a vegetação espátula detalhe da pedra da casca da árvore desculpa a luz ali no fundo as pedras ali no barranco ali ó olha lá a parte de cima lá vegetação ali mais azulada tem alguém me ligando não posso atender deixa eu tocar olha lá né detalhe da vegetação ali a estrada ali ó caminhozinho ali né matinho ali aqui ó aqui ó esse plano aqui também e é isso aí pessoal tá eu vou distanciar aqui pra vocês verem assim já fica pega muito brilho né você já não vê muito bem tá bom mas eu vou lá só pra me despedir de vocês então é isso aí pessoal o quadro ficou pronto aí né deu bastante trabalho essa live né foi três lives na terceira live terceira live aí espero que vocês tenham gostado tá bom quem não é inscrito no canal se inscreva aí tá bom e só reforçando ali pra vocês ali que o o curso lá tá com bônus tá tá com 30% de desconto é é 30% de desconto e eu vou deixar o cupom de desconto ali depois na descrição vou deixar nos comentários do chat ali eu acho que é pintar é bom tá pintar é bom é o cupom de desconto deixa eu ver aqui só um minutinho pessoal isso aí mesmo tá bom mas ficou escuro aqui né então é isso aí pessoal tá bom então espero que vocês tenham gostado tá bom isso aí algum comentário eu tô aqui ainda Bete Márcio mais uma obra lindíssima sou apenas uma telespectadora que admira muito obrigado seja bem vindo a casca da árvore está real é eu jogo bastante tinta parabéns show de bola show de trabalho Amilson Gomes Fátima Bela a tela é 90 por 1 90 por 1 a tela Bete Bravo Deus abençoe gratidão muito lindo então é isso aí pessoal tá bom eu vou deixar aqui o detalhe aqui pra vocês verem que dá água que legal que ficou né tá bom quem tiver interesse no curso aí depois vai estar na descrição aí pode mandar uma mensagem pra mim tá bom aí o cupom de desconto até pintar é bom tá com 30% tá bom então até mais pessoal agora a próxima live vai ser quarta-feira né então até a próxima live fiquem com Deus tá bom tchau 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 tchau